Um beijo inocente Oito anos, já somos de maior Juntos fizemos planos pra não ficar só Então, meu amor, cada vez que a gente se encontra Então, meu amor, nosso amor é massa, a gente apronta Então, meu amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Então, meu amor, cada vez que a gente se encontra Então, meu amor, nosso amor é massa, a gente apronta Então, meu amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobri no amor, olha no que deu Já faz 18 anos, já somos de maior Juntos fizemos planos pra não ficar só Então, meu amor, cada vez que a gente se encontra Então, meu amor, nosso amor é massa, a gente apronta Então, meu amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Então, meu amor, cada vez que a gente se encontra Então, meu amor, nosso amor é massa, a gente apronta Então, meu amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Então, meu amor, a galera comenta, mas a gente se encontra